Como é que é malta do aso? Estamos aqui mais uma vez no ateliê. Se fosse só que estás... Tá, tá, tá. Pensa, Michael Jackson. Bem, estamos aqui mais uma vez no ateliê. Já aprendeste o meu seno, já vieste o preto hoje. Eu vou ajudar. Preto? Exatamente. Na verdade aqui é sempre preto. Eu vou ajudar. Estamos aqui novamente no ateliê do Mecânica sobre Rodas e estamos aqui porque vocês é que me chatearam para eu filmar, esta é verdade, eles é que me disseram. Faz a revisão ali que eu apresentei, o material, o Ibiza e eles disseram, faz a revisão para o Jono que a gente quer ver revisionado o Ibiza no canal do Jono. Ora, vocês já sabem, aqui vai ser um vídeo assim com o Pro na mão, muito superficial, no Jono. O Jono acha que tu queres fazer neste carro um vídeo peça a peça? Sim, eu vou fazer aqui no meu, vamos fazer um vídeo ao e filtro e depois vamos fazer um vídeo filtro a dar e um a cada filtro. Para darmos mais pormenores, o pessoal vai em casa pede um pormenores e gosta. Aproveito que estás aqui hoje para fazer de cameraman. Para fazer de cameraman eu vim ajudar. Para darmos pormenores mais porque o pessoal pede uns pormenores e eu às vezes aqui sozinho nunca soube mais pormenores. Ok, então se tu queres ver como se revisiona um PD-130, neste caso original, mas o PD-130 é do Golf, do Ibiza, do A3, do Leon, há muitos carros com este motor, 130 ou 150, sei lá mesmo chose. Material original. Ah, do gás. Fica por aí, ou aí depois faça para o canal do Jono, La Técnica, aqui, paródia. Vai, fica por aí. E aqui vamos filmar o quê? Ora, e o maldinho, é verdade, já fomos ver os vídeos do NURBRING. O NURBRING, do NURBRING, pois é. Pois é, o NURBRING vai arrancar. Vai arrancar. Está com isso, está com isso. Não tem maneira de lançar este vídeo, não sei, mas sim. Sim, mas há de ser entre aqui e mais. Sabes que eu ia fazer edições entre aqui e mais. Sim, portanto está certo. Passem por o canal, vejam os vídeos da série de NURBRING, que vai ser boa. Vai ser boa. Até já. Bem, então vamos lá arrancar o vídeo. O que é isto que era é luzes. Isto que era é luzes. Vamos arrancar com o vídeo. Vou-vos ensinar a dica número 1 da Eury francês, é como tirar a tampa de motor de um PD-130. Como é que é? É assim. Caralho, malca, brabo. Porra. Fizes tudo, pá. Fácil. Totalmente, totalmente. Mas vá, 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 agora a sério. Eu tirei a tampazinha, mas foi só uma brincadeirazinha. Espero que a minha mulher não veja este vídeo, senão vou já morrer na boca. João, o que é que tens a dizer aqui do meu PD-130? Espera aí. Para malta? Fá, está de origem, está toda coisa. Não, não, está mesmo de origem. Nem a eletrónica tem. Olha-me o aspecto. Está de origem e está em pé. Olha-me o aspecto deste motorzinho. É raro apanhar um motorzinho com esta idade assim neste estado. Principalmente sem repros sem nada. Sem repros sem nada. Sem babadelas, liquidozinho ali rosita. Tudo aqui comanda. Ele vem. EGR e tudo. EGR. 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 Temos catalisador. Panela do meio. Panela final original. E aqui o nosso amigo Jono. Já tirou aqui o resguardo. Que, pá, tem aqui uma babadelasita ou outra. Mas... Olha lá. Caixa está sequinha. Para trar-lhe um carro com esta idade. Cárter está sequinho. E temos aqui uma babadela. Possivelmente até para aí um forre que saltou para aí. Olha, uma coisa boa. Tubos do IC. Pode ser de alguma tubagem do IC. Estão secos. Não me parece que o turbo tenha passagem. Jones. Ah, pois é, bebé. Este gajo que fala mal dos carros a gasol e tal. Anda para isto. Um espetáculo, amigo Jono. Eu não falo mal dos carros a gasol. Eu tenho carros a gasol. Sim, mas dizes que coisa e tal. São tratores e é para levar peças o gasol. Tens essa mania. És um hater do gasol. Bem, vamos tirar óleo. Ora, o Jono já mudou ali o filtro de óleo. Agora vamos colocar o óleo original. Isto aqui é o que Jono? 540. Norma. 540. Isto 2 já conhecia 501. Isto não interessa. Não interessa? Não. Não interessa. Isto é o óleo da marca. Pois. E o óleo da marca para este carro é o guia 052 ou 67. Pronto, já aprendemos. Já aprendemos. Ele pode ser 540 agora ou pode ser 530 amanhã essa marca decidir. O que interessa é o que está aqui em cima. Ah, ok. Ah, Margo. Isto por acaso ainda diz aqui. Mas, por exemplo, o da Mercedes nem se quer dizer o que são. Já aprendemos. O óleo. Não. Não, não é para beber. É para colocar aqui. Olha, o óleo é o vírus, é? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Olá. Olha para esta técnica. Com uma mão ele filmar com a outra. Toma, vai pescar o Jono. Qualidade. 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 Com uma mão. Sabe o que é que é um mamão? É um bezerro pequenino. É um mamão. Fique a ver. Agora o resto, coloco o Jono. Vocês já sabem, no canal dele tem tudo especificado. No canal, no canal ele devia meter o óleo. Mas tu já estás a meter o óleo. Então tem o canal. Vai, eu só vou mais uma opinião. E aqui isto está claro. Não consigo perceber. No canal, no canal. Isso é um veículo assim. Course. Bum, formas de controlar por min Snapendo. Então, aqui está pegando o Pool. Geraldo. Bem mal que o vídeo não fica muito longo, ficamos por aqui, já metemos o óleo, filtro de óleo, filtro de ar, o óleo, o Jono está aqui já a ver se isto está a nível, mudamos também o filtro de gasóleo, vamos num fininho, só mudar ali o filtro da habitáculo, isso também é fácil, é só tirar o limpeão, claro, mas se tiverem dúvidas já sabem vou ao canal do Jono e ele tem tudo explicado tim-tim por tim-tim, vocês se viram o meu unboxing sabem que o material original foi todo adquirido na Autopartes Logística, tem sido o meu patrocinador das peças Auto, vai estar o link na descrição, bem como o canal do Jono, mecânica sobre as rodas, ou mais ou menos... Sobre rodas, mecânica sobre rodas, em caso vou ter que me dar o nome do canal, eu não faço nada sobre rodas. Não, é só o Cris agora, agora vai trabalhar para a Cipi, para a Refeira, é só o Cris. Bem, fiquem bem, um grande abraço e até o próximo vídeo. GAS! 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 O que é isso?